Décimo primeiro dia. O amor cuida. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Efésios 5, 28. Considere essas duas situações. Um homem tem sérios problemas com seu carro velho, então ele o leva ao mecânico. Depois que uma avaliação é feita, ele descobre que o carro precisa de uma revisão geral, o que custaria boa parte do seu orçamento. Por causa do alto custo do reparo, ele decide abrir mão do carro e gastar suas economias em um veículo novo. Parece lógico, certo? Um outro homem, um engenheiro, acidentalmente comprime sua mão em um equipamento. Ele corre para o hospital e tira o raio-x, descobrindo que existem vários ossos quebrados. Apesar de frustrado e com muitas dores, ele utiliza suas finanças de bom grado para ter a mão medicada e restaurada. Então, o engenheiro cuidadosamente trata dela de forma que, nos meses seguintes, seja restabelecida. Este caso provavelmente também lhe parece lógico. O problema com a nossa cultura é que o casamento é tratado mais como o primeiro caso. Quando o seu relacionamento passa por dificuldade, você é encorajado a trocar a sua esposa por um modelo mais novo. Mas aqueles que têm essa visão não entendem o laço significante entre um esposo e uma esposa. A verdade é, o casamento é mais como o segundo caso. Somos parte um do outro. Você nunca arrancaria a sua mão se ela estivesse ferida, mas pagaria o que pudesse pelo melhor tratamento médico possível. Isso acontece porque a sua mão é muito valiosa para você. Ela é parte de quem você é, assim como o seu cônjuge. O casamento é um lindo mistério criado por Deus. Juntar duas vidas como sendo uma. Isso não só acontece fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Você começa compartilhando a mesma casa, a mesma cama, o mesmo sobrenome. Sua certidão individual se tornou uma. Quando o seu cônjuge sofre uma tragédia, ambos sentem a dor. Quando você alcança sucesso no trabalho, ambos se alegram. Mas em algum ponto, ao longo do caminho, você é desapontado e a realidade de que se casou com uma pessoa imperfeita se manifesta. Isso, contudo, não muda o fato do seu cônjuge ainda ser parte de você. Efésios 5, 28, diz. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Esse versículo é direcionado aos maridos, mas note como cada membro é visto. Ambos são considerados mesma carne. Ele deve ser tratado com a mesma educação e com o mesmo cuidado com que você se trata. Quando demonstramos amor ao nosso cônjuge, estamos demonstrando amor a nós mesmos. Mas existe um outro lado dessa moeda. Quando você maltrata seu cônjuge, também maltrata a si mesmo. Pense nisso. A vida de vocês está agora trançada uma à outra. O seu cônjuge não pode sentir alegria ou dor, receber bênção ou maldição sem que você também seja afetado. Então, quando você ataca o seu cônjuge, é como atacar o seu próprio corpo. É hora de deixar o amor dominar seu pensamento. É hora de entender que seu cônjuge é tão parte de você quanto a sua mão, seus olhos ou seu coração. Ela também precisa ser amada e cuidada. E se existe algo causando dor e frustração, então você deve tratar disso com o mesmo amor e ternura como trataria uma ferida corporal. Se ele de alguma forma está machucado, você deve se ver como um instrumento que ajuda a levar cura para sua vida. À luz disso, pense em como você trata o corpo físico do seu cônjuge. Você cuida dele como cuida do seu? Você se dirige a ele com respeito e ternura? Você sente prazer em quem ele é? Ou você o faz se sentir tolo e envergonhado? Assim como você aprecia os seus próprios olhos, mãos e pés, você deve apreciar o seu cônjuge como quem aprecia um presente muito caro. Não permita que a cultura ao seu redor determine o valor do seu casamento. Compará-lo a algo que pode ser descartado ou substituído é desahorrar o propósito de Deus para ele. Seria como amputar um membro do seu corpo. Ao invés disso, o casamento deve ser o retrato do amor entre duas pessoas imperfeitas que escolheram amar uma a outra apesar de tudo. Sempre que o marido olha nos olhos da esposa, ele deve se lembrar de que aquele que ama a sua esposa ama a si mesmo. E a esposa deve lembrar-se de que quando ela o ama, ela também está amando e honrando a ela mesma. Quando você olha para o seu cônjuge, está olhando para uma parte de você. Então, trate bem a sua esposa. Fale bem dele. Nutra e cuide do amor da sua vida. Décimo primeiro dia. O amor cuida. Desafio de hoje. Quais as necessidades da sua esposa ou do seu marido que podem ser supridas por você hoje? Você pode adiar uma viagem de negócios? Fazer uma massagem nas costas ou no pé dela? Tem algum trabalho doméstico onde possa ajudar? Escolha um gesto que diga, eu cuido de você e faça isso com um sorriso. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. O que você escolheu fazer para mostrar que cuida do seu cônjuge? O que você aprendeu com essa experiência? O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Marcos 10, 51 O que você escolheu fazer para mostrar que cuida do seu cônjuge? O que você escolheu fazer para mostrar que cuida do seu cônjuge? O que você escolheu fazer para mostrar que cuida do seu cônjuge? O que você escolheu fazer para mostrar que cuida do seu cônjuge?